Música Ai, eu me distraí Daí eu me apaixonei Me perdi no mistério do teu olhar Ai, eu me engrenquei, me luti Coisa se pensar Comba desse teu sorriso, desse teu olhar Ai, eu me distraí Daí eu me apaixonei Me perdi no mistério do teu olhar Ai, eu me engrenquei, me luti Coisa se pensar Comba desse teu sorriso, desse teu olhar O teu olhar Acendeu uma luz na escuridão Meu coração Naquele revólito sem acreditar Será que essa história começa E não me interessa se ela vai terminar Não quero ouvir a voz da razão Pois o teu coração é que pode falar Ai, eu me distraí Daí eu me apaixonei Me perdi no mistério do teu olhar Ai, eu me engrenquei, me luti Coisa se pensar Coisa se pensar Comba desse teu sorriso, desse teu olhar E a carvalho O teu olhar Acendeu uma luz na escuridão Meu coração Naquele revólito sem acreditar Será que essa história começa E não me interessa se ela vai terminar Não quero ouvir a voz da razão Pois o teu coração é que pode falar Ai, eu me distraí Daí eu me apaixonei Me perdi no mistério do teu olhar Ai, eu me engrenquei, me luti Coisa se pensar Comba desse teu sorriso, desse teu olhar Opa, 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 desse teu sorriso, desse teu olhar Obrigada!